Carilha de Pessoa e Citarana Salve Santana, Salve Santana Padroeira do Sertão do Ceritó Presta atenção quem se renova do Campiga Tu és amor e amiga, és amor e caritó Salve Santana, Salve Santana Padroeira do Sertão do Ceritó Essa esperança que acompanha a nossa gente Neste tempo, presente, que é João Pública e Citarana Às 18h, passeando na abertura da festa de Santana E expedindo a Santa Missa Para os todos participar desse momento de fé e emoção Caixa de Sertão do Sertão do Sertão do Sertão do Sertão Todos estão convidados para a Caixa de Sertão Para a partida da Caixa de Sertão do Caixão do Ceritó Para a partida do Sertão do Hpel e Citarana Finpense O-ари